Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o João Lucas e hoje pessoal estamos aqui num jogo muito top que é o Corridor dos Youtubers, gente. É o Corridor cheio de Youtubers, vai acabar a partida agora, por isso que eu já comecei a gravar e a primeira fase seria da Natasha Panta, gente. Gente, eu ainda não trouxe o... Ai, esqueci de que é a primeira fase, mas dá pra voltar. A primeira fase é do Lucas Panda, conheço o amigo da Mandinha, mas também sou inscrito no canal dele, mas conheci ele pela Mandinha. E, gente, eu ainda não trouxe o Corridor normal, Corridor of Hell. Tem aqui a Aline Games, não conheço, só a Aline. Meu Deus do céu, como faz esse pulo? Uh! Que bate a cabeça, né, gente? É... Quem é o próximo Youtuber? Happy Black. Gente, esse jogo são mais de 80, 70 Youtubers brasileiros e de outros países. Eu espero que um dia eu esteja aqui. Gente, olha esse novo item nas minhas costas, um cajado d'água aí, olha que chique. Que eu ganhei exatamente pelo código do X Marcelo, que é a fase dele aqui. Um pouquinho difícil, né, X Marcelo? O criador aí, né? Ai, meu Deus, morri, gente. Olha aqui. Eu já morri quantas vezes? Eu já morri 59 vezes e nunca ganhei uma partida. E olha que já tá todo mundo lá na frente, porque essas fases aqui até que tão... Ui! Tran... Ah! Tranquila. Me estazei. E, gente, eu tô sem computador e eu vou perceber que vocês vão sentir uma falta de vídeos aqui. Porque, gente, por causa do coronavírus, a minha cidade é uma cidade grande. E a minha mãe tava ficando com muito medo de ficar lá. Então a gente teve que voltar pra minha cidade e não teve como trazer meu PC. Então eu ainda vou ter que voltar a gravar pelo celular. E, gente, vai sair em breve uma trollagem muito engraçada com a minha avó. Vocês vão amar. Gente, e outra coisa também. Eu tenho uma super surpresa. Uma super, super, hiper, mega surpresa. Eu vi que muita gente tava sentindo falta de Minecraft. Só um minutinho. Agora a próxima fase é do Linkmon99. E, gente, eu vi que muita gente tava sentindo falta dos vídeos de Minecraft aqui no canal. Fiquem tranquilos. Quando eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar o Minecraft e vou trazer uma série pra vocês. Gente, eu não conheço nenhum desses youtubers gringos, porque eu não assisto muito YouTube gringo. Só alguns de Tower of Hell que eu gosto de ver, os prosão. Aqui agora o Cheu. Gente, que isso, Cheu? Tu é um trem que fica na rua? Como é o nome desse cara? Omede? Ih, gente, muito youtuber gringo aqui, hein? Cadê os BR? Queremos os BR, hein, gente? Das últimas vezes que eu joguei, tinha muito BR. Ah, gente, Robin Hood Gamer. Claro que eu conheço. Tem até... Olha, gente, que chique, Liz. Uma, uma, uma... Meu nome? Aí, gente, esse é o youtuber gringo que eu assisto. É o Sr. Viper. Eu amo os vídeos dele de Tower, gente. Ele é muito pro. Vamos ver. Chegamos aqui na fase da Bia Game. Eita, começou a tua partida, gente. Vamos lá, vamos ver se eu consegui uma vitória. Não consegui. Nenhum dinheiro. Tem que chegar lá no final. O Logiri e... Desculpa, não consigo pronunciar o nome de tu, menininho. Eu não te conheço. Nicolas. Gente, o Nicolas, se eu não me engano, ele apareceu no nosso vídeo da Torre dos Youtubers. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui da Torre. Se você não assistiu, corre lá pra assistir. Vamos descendo aqui. Ih, lá vem o Omed de novo. Vai. Vai passando, menina. Porque eu não gosto de ninguém na minha frente. Me atrapalhando. Gente, Robin Hood de novo. Olha, olha. E, gente, quando a gente chegar... Nossa, eu falo muita gente, né? Depois eu vou fazer um desafio muito legal com a palavra gente. Gente, eu falei de novo. Será que eu consigo ficar sem falar? Gente, acho que não. Outro cabeça de pneu. O Gustavo Blocks. Também não te conheço. Ai, tem que pisar nos pneus dele. Não é pneu não, gente. Qual que é o nome desse que tem laranja? Quem souber, coloca aí nos comentários. E, gente, quando a gente chegar aos 200 inscritos, eu vou fazer um sorteio de Robux. Pra quem tiver no meu grupo do Roblox. Eu ainda não vou deixar o link aí, mas tudo bem. Irmãs Gamers, conheço, que é a Pietra e a Gê. Amo o canal delas. Mas eu, assim, assisto mais o canal da Pi. Ai, gente, ui. Calma, que aqui eu vou ter que ser estratégico. Pronto. Aqui é o Iscatu. Não conheço. Nunca nem ouvi falar. Gente, já ativou. Como assim? Aqui é a fase do Jeff Blocks. Jeff Blocks eu conheço, mas não assisto muito. Aqui é a fase do Sr. Victor Beteiro. Gente, sinceramente, eu não assisto muito Família Beterro. Beterro, Beterro. Ai, eu não sei nem como se pronuncia o nome da Família Beterro. Mas eu não sou muito fã. Authentic Games. Não vejo vídeo dele há muitos... Ai, morri no final. Há muito e muitos tempos, né? Mas já fui fã. Vou me passando de novo aqui. Gente, pra não ficar cansativo, que a gente já tava quase no final. Quando começar a próxima partida, eu volto com vocês. Começou a nossa partidinha. Já começamos aqui com esse Lod, como é o nome dele? Logig de novo. Ih, gente. A segunda fase é de um animal aí, hein? É de um animal aí, hein? Ai, morri antes de chegar na segunda fase. E aí, João Lucas. Véi do céu. Eu sou noob de mais. Vamos lá. Tia Carol TV. Carol TV. Eu amo o Carol TV. Amo o Tia Carolzinha. Eita. Olha, gente. O que é isso, Tia Carolzinha? Gente, nunca tinha ido. Aqui é a fase do Nicolas, né? Vocês já devem estar lembrados. A última parte do Nicolas apareceu aí, ó. Vamos aqui. Agora tu, Igor, SM. Não conheço você, Igor. Não conheço. Quem é esse daqui agora? Dodó. Dudu, Dodó. Não, esse é Dodó. Eu não sou burro. É Dodó. Não conheço Dodó. Não sei se é brasileiro, se é americano. O próximo aqui é a Isa Gamer. Isa Gamer, gente, eu conheço. Não sou de assistir, mas já ouvi falar. Ou eu posso estar confundindo com a Easy Green, né? Não, mas eu acho que... Não, não sei. Acho que eu não conheço ser youtuber, não. Senão eu teria um pouco de certeza. Gente, eu amei a fase da Tia Carolzinha. Meu animal preferido é ela, uma cavala. Gente, só quem assiste Bia Gamer, as irmãs Gamer, vai entender o que eu tô falando. Isso derrapa. Não, é porque no corredor tem uma fase que derrapa. Aqui, aqui. Olha, gente, a menina tá com a mesma coisa nas costas que eu. Parabéns, menina. Você sabe o código. Código. Gente, vamos aqui. 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 E o loques. O loquinho. Por que eu sempre caio? A gente tinha que ter escudo nesse trem. Hum. Toda hora eu fico caindo. Que melda. Ai, não. Nossa, fez um drift ali, né, meu querido? Gente, o ruim desse jogo é que não encosta, mas tem a chance de pisar. Eu vou tentar ir sem a trava do shift pra não me atrapalhar. Vamos aqui na fazezinha do Nicolas. Ó, gente, vou ensinar o corta caminho pra vocês. Não precisa fazer aquele outro circuito. Aqui você já pula direto, ó. Ai, gente, o ruim é que eu me acostumei a usar a travinha do shift, mas vamos tentar passar essa faça sem trava. Senhor, sem trava é meio difícil, né? Mas tudo bem. Aqui eu preciso da trava, porque pode dar algum erro e eu preciso que o meu corpo fique reto. Vamos aqui. O que que tem ali pra frente? Gente, a faça da Julinha. Hi, Julia, my new girl. I'm in love, Julinha. Comecei a falar inglês no meio do vídeo. E Gamer Kawaii, o Kawan. Gente, quase morri. Tô muito tempo. O que que eu falo? Gente, quando eu voltar lá no Kawan, eu volto com vocês. Começou a nossa última partidinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a Pietra. Ai, que susto. A menina igualzinha a Pietra. Quem dera. Primeira fase X Marcelo. Segunda fase do Higuinho. Gostei do Igor. Opa, segunda fase nova. É do King of YouTube. Hum, o rei do YouTube, né? King. Não conheço. Ai, gente, que fase é essa? Lons Game. Ih, ah, gente. Essa fase. Joy Seilo Corta Caminho. Eu sei um corta-caminho tão perfeito. Que é esse, ó. Nossa, eu sou amor. Gente, uma hora eu vou dar rage tão forte nesses vídeos. Que eu já tô cansado. Sinceramente. Eu vou enlouquecer. Olha, gente, tem efeito. Quanto custa efeito? 500. Eu não consigo chegar nem na metade da fase. Pô, já tá com efeito. Lá no Tower eu tô em busca do Halo, mas tá difícil, né? Consegui, consegui, consegui. Consegui passar aqui na fase do Igor. Consegui passar na fase do King. Mas não consegui passar na fase dessa lã. Vai, menina. Passa. Que você pula. Que você me faça pular. Gente. É, gente. Não dá o corta-caminho. Vamos ter que ir normal mesmo. Mas na última partida, tinha essa fase. E eu consegui chegar lá no trem. Nessa fase aí, consegui cortar caminho. Isso é fato, Brasil. Gente, desculpa, mas eu não aguento. Eu vou tentar pela última vez. Não, acho que não vai dar. Cair, gente. Que fase difícil. Eu já morri. Eu vou bater o recorde. Porque tem um recorde, gente. De quem morre mais um placar. Eu não sei se fica no final, mas deve ficar. Porque eu não consigo ver no início. Ai, gente. Eu vou ficar morrendo infinitamente. Vamos lá. Quando eu conseguir chegar pelo menos na metade, eu volto com vocês, galerinha. Gente, a partida acabou. Eu não consegui finalizar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixem bastante like. Se inscrevam no meu canal. Compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau.